Bem-vindo o trem aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina Olha, que é o trilho, né? Lá os carros estão passando, o trem já está vindo Mas eles ainda se arriscam a passar, ó Olha lá, ó, tá vendo? O trem tá ali e eles estão passando Olha, olha o perigo, cara Ó, aí aqui, ó, eles já acionam esse barulho, ó O carro vai passar, ó, eles se arriscam em passar Vem, 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 vem! Olha o tamanho, ó É grande, gente, olha quantos vagão Vem, 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 vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai se formando uma fila de carro no centro da cidade Porque até eles passam em várias ruas do centro Ali vai formando a fila de carro Eu parei ali, estacionei para poder filmar para vocês Então essa é a locomotiva que passa aqui em Jaraguá do Sul Ela sai do porto, São Francisco E é, olha, muito, muito grande Essa locomotiva com muitos vagões Olha, é enorme Estamos já com 4 minutos de vídeo E esses 4 minutos é passando Não teve nenhuma interrupção no vídeo Ao vivo assim mesmo É como está passando aqui É como eu estou filmando Então, olha só Aí diz para mim nos comentários Se você já viu de pertinho, né No trem Olha Esses são os vagões Não esqueça de deixar o like, né No vídeo Deixar o seu comentário aí E se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Olha Olha só Meu Jesus Ó Eu não vejo o fim dele ainda Acompanhe comigo Vê se você conseguiu contar o vagão Ó, lá já tem o final Ó, lá o fogo já começou a atravessar, ó Então aqui logo também vamos ter Chegar ao final, gente Dá uma olhada Ó, lá Trânsito já está fluindo Depois dá para a gente contar Quantos vagão tinha, né Olha Aqui ele já vai chegando ao final Aí conta esses vagão aí Ó Aqui, ó Ó, terminou Viu? Terminou Foi lá a fila de carro Agora desse lado, né Aí Esse lado se formou essa fila Né E do lado de lá Ó É o sinal do trem Ó, lá a outra fila, ó Ó Lá Estão passando lá E aqui estão passando aqui Tem umas seis, mais ou menos Travessia de trem Dentro da cidade de Jaraguá do Sul Dá umas seis travessias, assim Mais ou menos Que o trem passa Então imagina Gera, assim, um trânsito Ele para o trânsito federal, né Tá lá Esse sinal é o sinal de alerta, né Nas travessias O maior trânsito Então aqui é a cidade, ó De Jaraguá do Sul Santa Catarina O trânsito tá Assim E há quem se arrisca e parar em cima do trilho, né, gente Bem perigoso, tá Tchau